Um homem desapareceu depois de sair de um bar, este é o homem, ó. Ele estaria sendo ameaçado, familiares pedindo ajuda para encontrar o Luiz. Aonde está o Luiz? Já são 12 dias sem notícias de Luiz Antônio de Lima. A família está desesperada e não sabe mais a quem recorrer. Essas fotos mostram o Luiz Antônio em momentos de lazer. Esta outra foi tirada ao lado do bom velhinho às vésperas do Natal passado. A esposa lembra que em 23 anos de casados, o marido nunca ficou tanto tempo longe de casa. Ele era um bom pai, sabe? Ele cuidava das crianças para mim, levava para a escola, dava de comer, dava banho e tudo. Cuidava muito bem das crianças. Luiz Antônio mora no bairro Itaqui, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com os familiares, Luiz Antônio teria problemas com o álcool. Na noite de 9 de novembro, ele teria ido até um bar bem próximo da casa onde ele mora. E ali teria se desentendido com o rapaz. Outros dois homens que estavam próximos, dentro do comércio, não gostaram do que viram e passaram a ameaçar Luiz Antônio de morte. Ele ficou bastante assustado e retornou para casa. Ficou 10 dias sem sair. Já no dia 19 do mesmo mês, ele foi a um outro bar, imaginando que lá não encontraria os desafetos. Foi a partir dessa noite de domingo que ele não voltou mais para casa. Ele foi no outro bar onde não era para aqueles rapazes estar lá, sabe? E daí, no caso, ele encontrou aqueles rapazes, dizem, a testemunha que estavam lá, dizem que eles fizeram as pazes, tudo. Só que daquele jeito, né? Mentindo, né? Que estavam as pazes e armaram uma cilada para ele. A família de Luiz Antônio teve acesso a essas outras fotos. Segundo testemunhas, as marcas de sangue no chão e os projéteis de arma de fogo deflagrados, estavam em frente ao bar onde ele foi visto pela última vez. Na noite de 19 de novembro, clientes ouviram tiros no bar. Eu acho que mataram ele e ele está jogado no rio, no meio do mato, em algum lugar. A esposa fez o boletim de ocorrência e a polícia investiga o caso. Tanto tempo longe de casa, sem fazer contato, ela já não tem mais esperanças de encontrar o marido com vida. Se esses caras que fizeram isso com ele, pelo menos que ele ligasse anônimo, a polícia, sei lá, e contasse que está o corpo, né? Eu acho que seria, pelo menos, um pouco de humanidade, né? Vocês vejam, ela não acredita mais que o Luiz esteja vivo, mas ela quer uma resposta de onde está o Luiz. No fundo, no fundo, ela está pedindo para poder enterrar o Luiz com dignidade. Se você souber aonde está o Luiz, claro, a gente preferia muito mais encontrar o Luiz, ele voltar para o aconchego da sua família no 99225-1424. 99225-1424. Se você souber, tiver qualquer informações...